O outro ponto é o destaque dos bastidores que eu consegui apurar desta reunião, Rafael e Jane e ouvintes. Durante a reunião, e a agenda foi apertada, imagino que é a agenda com o presidente da República, a intensidade com que o presidente Lula tem se movimentado em várias frentes. Ele teve de adiar, segurar um pouquinho o compromisso dele posterior para abrir um espaço na agenda para atender o prefeito de Manaus, Davi Almeida. E o próprio Lula puxou o assunto de recursos com o prefeito de Manaus, essa informação das pessoas que estavam presentes, e que eu consegui fazer essa apuração. Quanto ele precisava e onde ele queria este recurso para que se tratasse ali daquelas questões. E estava presente ali naquela reunião o ministro de Integração de Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, e o ministro das cidades, o Jader Filho. Pois bem, o prefeito não tinha naquele momento os projetos a serem apresentados, repetiu os dados a respeito das áreas de risco em Manaus, e este ponto, especificamente durante a reunião, causou constrangimento entre os presentes, Rafael e Diane. Isso deve ser apresentado, claro, posteriormente, mas é um momento muito tenso, era uma chance muito grande. Você imagina eu ser chamada com o Rafael, com a direção da rádio, para falar sobre a coluna e vocês falarem para mim, olha, nós temos um aumento de salário, Rose, quanto você acha que é preciso para fazer a coluna de política e eu não ter esse diagnóstico naquele momento para aproveitar aquela agenda. Mal comparando, é este momento que perdeu o prefeito de Manaus e que causou esse constrangimento entre os presentes. Há reparos? Há reparos, porque há um governo em que pese todas as críticas que vão ser sempre necessárias a fazer em qualquer governo, mas é um governo de diálogo, que mesmo o comportamento do David durante a campanha não impediu que o presidente abrisse um espaço na agenda dele para atendê-lo. Há também informações de outras participações lá, Rosiane. A gente viu ali o senador Omar também divulgando, que participou da reunião. Outros políticos aqui do Estado também participaram dessa reunião. Tem bastidores da participação deles também? A participação desses dois, do Omar e o outro político que pode citar, o Sinésio. Teve vários outros. Eles têm que estar um presente, claro. O Omar é o ela, a gente já falou. E o Sinésio também atuou na articulação dessa agenda do David Almeida com o presidente Lula. Acho que a gente pode se concentrar aí, porque eu quero tratar de outros assuntos ainda na coluna que eu passei para a Diene. Tchau. Tchau.